Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Chegando aqui com um novo videozinho, vamos lá? Quase sempre é inevitável sentir ciúme da ex do seu amor, não é verdade? E quem que não tem um ex ou uma ex, né? Mas e se a ex resolve aparecer ou se a ex nunca desapareceu? Sabe aquela ex que fica sempre rondando, né? Principalmente se tiver filhos com seu parceiro ou parceira, são coisas que acontecem o tempo todo, o que fazer, né? Como agir? O nosso vídeo de hoje é sobre tipos de ex que atormentam as atuais. O primeiro passo é ficar de olho, ficar atenta, observe, né? Não é pra colocar um chip no marido pra ver onde ele vai, nem pra grampear o telefone dela, né? Mas fique atenta, procure saber por que é que eles terminaram, quais foram as razões, né? Quem que terminou com quem, se eles se falam, né? As mídias sociais mostram tudo hoje em dia. Veja como ela é, né? Como é que é o jeito dela, o estilo dela, os amigos em comum, né? Isso no caso dela está rondando e atrapalhando o relacionamento de vocês. Bem entendido. Confronte as informações do seu namorado ou seu marido com as dicas, né? Que os amigos dão, eles muitas vezes acabam dando informação sem, até sem querer, né? Eles nem percebem, mas eles dão informações, dão dicas que você pode comparar com o que ele te fala pra ver se bate. Sua sogra também sabe de muita coisa, né? Aliás, sabe de quase tudo que pode te ajudar a traçar o perfil da ex. E ela vai te ajudar se for uma sogra legal, né? Uma sogra que goste de você, que quer ver o casal em harmonia. Porque tem muita sogra que torce pela ex, né? Convida a ex pra vir na casa dela, mantém um relacionamento com ela. E ainda convida o filho pra tomar um café quando ela tá lá. Eu já recebi muitos e-mails pro Anaí Aconselha relatando exatamente esse problema, esse dilema, né? Do que fazer com uma sogra assim. Existem muitos tipos de ex-namoradas ou ex-esposas, né? E uma ex inconformada, cheia de ódio e com orgulho ferido, ela pode fazer da tua vida um inferno. Bom, tem a ex-chantagista, né? Essa é fogo. Geralmente é a ex-esposa com filhos, né? E aí ela vai fazer de tudo pra transformar a vida do casal num verdadeiro, realmente num verdadeiro inferno. Ela vai mandar os filhos durante a semana ou no final de semana, bem mal criados, né? Infelizmente, nesse caso, os filhos sofrem muito. Porque eles são usados pra atingir o casal. Eles são envenenados contra a nova esposa ou namorada do pai, né? E fazem realmente muito desaforo. É uma pena isso, de fato, viu? Fazer isso com as crianças, usar as crianças em qualquer situação. Ela vai pedir mais dinheiro, ela vai acusar a atual de judiar dos filhos, acusar o ex-marido de permitir. Ou vai impedir o pai de ver os filhos. Dizer que a nova mulher é prejudicial aos filhos dela. Vai jogar as crianças contra os dois. Dizer que aquela mulher roubou o papai deles, né? Fez a mamãe sofrer muito. Gente, eu já vi isso acontecer muitas vezes. É uma pena pra todo mundo que tá envolvido, principalmente pros filhos. Esse, eu acho que isso é o que pior pode acontecer em casos de ex. Ex que não se conformam. As crianças não têm nada com isso e nem você. Atual, né? Você chegou agora, você não tem nada a ver com essa constituição familiar. Essa briga não é sua. Ele tem que resolver essa situação da maneira mais ponderada com o seu apoio. Claro, mas não entre em confronto com a ex, né? É o que ela quer. Não se deixe contaminar pelos desaforos das crianças. Elas podem te irritar muito, porque a gente sabe que isso irrita muito, claro. Mas elas são vítimas e são crianças, né? Tem que haver limite, tem que haver respeito, mas isso vai caber ao pai, né? Os adultos têm que ter bom senso e colocar limites com carinho e com firmeza. A criança cresce e uma hora ela percebe o que é que tá acontecendo. Tem a ex saudosista e insistente que namorou anos e anos com o cara e aí vira um patrimônio na vida dela, né? Então é difícil desapegar. Fez amizade com a família toda, com os cunhados, com os primos dele, os pais, né? E faz questão de manter contato com toda a família. Ela vai nas festinhas, ela apresenteia os sobrinhos, ela leva os sobrinhos pra sair, né? Ela quer preservar a convivência familiar, porque realmente se apegou, ela tem carinho, né? Ou porque se considera meio dona do cara. Tem sentimento de posse ainda, ela não quer perder o lugar. Às vezes é difícil mesmo abrir mão dessa convivência. Só que a casa não é sua, né? Tô falando agora com a atual. Se a família dele quiser receber a ex, realmente é a casa deles, né? Quem tem que resolver isso é a família dele. É a família que tem que ver isso, né? Evitar situações constrangedoras. O seu namorado ou marido deve conversar com a família, explicar que fica uma situação embaraçosa, né? Mas você não deve descer do salto. Não deixe de ir a lugar nenhum porque vai dar de cara com a ex. Porque aí você vai ceder um espaço que é seu. Se você se mantiver firme e educada, uma hora ela vai se sentir deslocada e vai sumir ou vai refazer a vida dela. Ou não, né? Também não sei. Mas aí o casal conversa e decide o que fazer com mais firmeza. Eu já vi casos em que a atual não ia mais, não frequentava mais a casa da sogra nem das cunhadas, porque elas faziam questão de sempre convidar a ex também. Aí realmente vai virando um desaforo, aí deve haver algum problema, né? Entre a família com o próprio filho ou não concordavam com o término do relacionamento. Mas isso não é problema da família, é problema dele, né? Ele que resolve com quem quer ficar e no momento ele está com você. Então tem que ter um pouquinho mais de firmeza realmente para resolver isso. Tem a ex-meiga, né? Sabe aquela fofa? Ela parece uma santa, ela só fala coisas fofinhas, ela fala tudo num diminutivinho, né? Quando você se encontra, ela pergunta de todos, ela relembra as situações dos dois, né? Ou com a família dele. Ela dá gritinhos de alegria ao ver vocês e diz que torce pelo casal. Faça o mesmo com ela, seja super fofa, porque aí ela vê que não vai funcionar essa tática, né? E tem a ex-agressiva, né? E que faz barraco. Como é? Tati barraco? Tati quebra barraco. Tati quebra barraco. Tem a ex-agressiva. Esse tipo de ex faz o casal passar muita vergonha e deixa o cara apavorado. Ela apavora o homem, né? Ela grita, ela faz escândalo quando vê vocês, fala palavrões, risca o seu carro. E ela faz tudo isso porque, geralmente, né? Ela se sente lesada, ela sente que ela deu tudo de si pra um homem que não a valorizou ou acha que foi traída, né? Geralmente, ela acha que ele traiu ela com você, né? Então, nesse caso, o ideal é sair de fininho, porque não tem como apaziguar uma ex nesse estado, né? Então, pra evitar maiores confusões, é melhor ir embora. E se houver agressões maiores, o caso pode realmente acabar numa delegacia, né? Caso não tenha nenhum amigo por perto pra ajudar a ex a se controlar, a não pagar esse mico, né? Então, realmente, tem situações que fogem ao controle. A gente já viu, a gente já viu na rua, gente fazendo isso, mulher fazendo isso. É feio, né? É bem feio, bem humilhante. Mas, enfim. Tem a ex-amiguinha também. Eles terminaram, mas ela faz questão de continuar amiga, mostrando que o relacionamento deles foi totalmente superado, né? Ele pode querer isso também. Aí, só o tempo vai mostrar que não existe mais nada entre eles. Porque as atitudes de ambos vão te mostrar. Só que, às vezes, pode não ser amizade, né? Pode ser uma estratégia de reconquista. Afinal, eles têm familiaridade, têm uma história. Então, fique atenta e fale com ele se você estiver se sentindo muito incomodada. A gente tem que falar, né? Tem que abrir o jogo. Não é pra ficar sofrendo quietinha, não. Tá te incomodando, tem que falar. Tem a ex-dependente ou depressiva, né? Ela vai pedir a opinião dele sobre muitas coisas. Ela vai ligar dizendo que não tá bem. Pedir que ele tenha paciência, né? Com ela, porque, afinal, ele sumiu da vida dela e ela se sente muito só, sem saber o que fazer. Sem saber que atitude tomar, porque ele sempre ajudava. Essas coisas assim, né? Ela fica dependente ou mostra dependência pra fazer chantagem emocional. A gente não sabe, né? A intenção real. Ninguém tá dentro de ninguém. Mas a gente vai ficando esperta, né? Com algumas atitudes. Ou ela vai ligar pra ele chorando, dizendo que não vive sem ele. Isso pode gerar culpa no homem. Às vezes gera, né? O que aumenta a chance dele ser manipulado. Então, mostre isso pra ele. De fora, a gente percebe melhor, né? Aliás, mulher percebe muito bem essas artimanhas todas, porque quem nunca fez uma coisinha do tipo, né? Ou pelo menos conhece alguém que já fez. Afinal, quem nunca, né? Muitos homens não tomam nenhuma atitude frente a tudo isso. Aí é que a situação começa a complicar. Muito. Começa a complicar muito. Porque é ele que tem que enquadrar a ex e preservar a atual. Tem muito homem que é um senhor em cima do muro. Aí fica muito complicado. Porque a mulher começa a tomar a iniciativa de enquadrar a ex. Aí vira uma guerra, realmente, né? E dependendo do que ele quiser dar vida, se é estar com você ou voltar com a ex, ele tem que decidir. Porque quando o homem fica nessa situação que ele não toma uma atitude, dá a impressão que ele ainda está ligado na ex, não é? Por isso que a falta de atitude do homem, nesses casos, gera desconforto, dúvida e insegurança. E viver com dúvida, realmente, é uma coisa que corrói a gente. Se a relação de vocês for verdadeira ou se tiver potencial para dar certo, tenha uma conversa séria com ele. Entenda que agora ele está com você e não com ela, né? Não se deixe envenenar por provocações. Se ele ficar em cima do muro, realmente, né? Como a gente já falou, aí quem tem que agir é você, né? Porque não adianta você se atracar com a ex. Seja mais você, mais autoconfiante e aja com classe, né? Eu desejo a você boa sorte. Porque não é fácil a gente lidar ou encarar uma ex rancorosa ou inconformada. Mas, como a gente disse, não desça do salto, tenha uma conversa séria com ele. E se ele realmente continuar agindo da mesma maneira, aí é com você. Você que decide se você quer ficar numa situação como essa, que você não sabe, na real, o que é que está acontecendo, tá bom? Boa sorte para vocês e, num próximo vídeo, nós vamos falar sobre sinais de que ele ainda está ligado na ex, tá bom? Gente, grande beijo. Ativem o sininho de notificações. Vocês assistam aos vídeos, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem você quiser. Beijo e até o próximo vídeo.